No vídeo anterior, você viu como criar um servidor na mão, com JavaScript puro. Agora, você vai ver como faz pra criar um servidor utilizando o framework de mais sucesso aí do Node, que é o ExpressJS. Só tá sendo possível criar esse vídeo porque a Kaellon patrocinou esse vídeo especificamente. A Kaellon é onde eu trabalho. Infelizmente, ficou um pouquinho mais fácil se patrocínio, né? E lá eu dou aula também de Node, falando do Express. Então, se você quiser fazer aula lá, eu deixei um link aí na descrição do vídeo, onde você pode acessar a aula de Node e, de repente, você fazer aula comigo. Ou com o Art, ou com o Mário, ou com o Havan, que são os instrutores de Node. Até lá. Já deu o jabá, então vamos pro código. E o nosso objetivo vai ser bem simples. A gente quer ter um servidor aí disponível no ar. O servidor que tem aqui de objetivo tá na porta 3000, o nosso canal na porta 3001. E aí na Home, aparece aí o texto da Home. A gente também vai fazer um barra contato. E aí, quando der um barra contato, aparece esse formulário, toscão mesmo, porque o foco não é front, o foco é o back-end. A gente coloca um e-mail qualquer aqui, por exemplo, o meu e-mail. E depois coloca um texto, beleza? Depois de colocar o texto e o e-mail, clica em enviar. E aí tem que aparecer esta mensagem. Legal? O que eu espero de pré-requisito pra você aqui, é que você saiba como funciona um pouquinho o protocolo HTTP. Porque este formulário tá sendo exibido com o método GET. E na mesma rota, você sabe que a rota não muda. Quando você clica no enviar, ele faz o método POST. E a gente vai pra essa segunda rota. Então, na mesma rota, a gente tem dois métodos diferentes. Se você não sabe como funciona o HTTP, eu vou deixar na descrição do vídeo um link explicando pra você. E no futuro eu pretendo fazer uns vídeos desse negócio aí. Então vamos lá no nosso código e criar aqui na raiz da nossa pasta um arquivo chamado server.js, que vai ficar todo o código aí do nosso servidor. A gente quer usar o Express. Da mesma forma que a gente usou no outro vídeo, o HTTP. Pra chamar o Express, a gente vem aqui, faz um Require, e chama o nosso Express, passando dentro do Require, escrito Express, beleza? E já que a gente vai usar ele, a gente joga numa constante chamada Express. Diferente do outro lá, que a gente, pra criar um servidor, a gente tem que usar um método chamado CreateServer, aqui pra criar um servidor com o Express é muito mais simples. A gente só chama o Express e abre e fecha parênteses. Essa linha está criando um servidor, e ela retorna pra gente um servidor de fato. Então a gente chama esse carinha, o retorno dela, de server. Pronto, a gente tem um servidor na mão. Agora, a gente precisa colocar esse servidor de pé. Lembra lá, o servidor foi criado nessa linha, mas a gente não colocou ele de pé, disponível de pé aí. Pra colocar ele de pé, a gente vem aqui no server e usa um Listem. O método Listem vai deixar ele disponível de pé. E o método Listem espera, no mínimo, responder um parâmetro. A gente vai colocar dois, né? O primeiro é a porta, então a gente vai subir o nosso servidor na porta 301, e o segundo parâmetro é a nossa função, a nossa Error Function ali bonitinha. Essa função aqui só vai ser executada no momento que o servidor estiver de pé. E aí a gente tem um hábito aqui de colocar, pra um desenvolvedor que vai pegar o nosso código para nós, um console explicando onde que o servidor está de pé. Então a gente chega aqui e fala assim, ó, servidor de pé em HTTP, dois pontos, barra, barra, local, host, dois pontos, 3001, que é a nossa porta. E a gente fala também como o nosso desenvolvedor pode derrubar esse servidor. Então, pra desligar, desligar o nosso servidor, dois pontos, CTRL mais C. Então, essa mensagem vai aparecer no momento que o servidor estiver de pé. Olha que interessante, vamos já rodar esse código. Então a gente chega assim, ó, node, server, ponto, JS. Enter. Ixi, deu um erro, muito louco, ó. Ele, o primeiro erro aí que a gente vai ver, ó, é esse daqui, ó. Não achamos, beleza, o módulo express. Porque o express, diferente do HTTP, ele não vem instalado no node. A gente precisa instalar no nosso projeto. Pra fazer isso, nós precisamos conhecer um carinha chamado NPM. O NPM é de Node Package Manager. O que significa isso? É um gerenciador de pacote que a gente pode instalar coisas de node. A gente quer instalar o express, a gente vai utilizar ele. Pra utilizar ele, a gente precisa primeiro também usar um carinha chamado NPN init. Que a gente vai rodar aqui, ó. NPN init. O que esse NPN init vai fazer pra gente? Ele vai definir algumas coisas do nosso projeto. Como nome, versão, quem fez ele, tipo de licença, esse tipo de coisa. E olha só, é de uma forma assistida, não de uma forma complicada. Você deu um NPN init, apertou o Enter dentro da pasta do projeto, lembra disso. Ele vai falar assim, ó. O nome da sua aplicação é a explicação? Ah, não é, né? Eu vou mudar aqui, beleza? É Node Server Express, beleza? Vou dar esse nome aí. Ah, qual que é a versão? A versão é a primeira mesmo, tá certinho. Qual é a descrição? Ah, é uma explicação, esse cara aqui, de como, opa, de como criar um servidor com Express. Pronto. Matou. Ah, onde é o endpoint? Onde começa? Qual é o arquivo inicial desse projeto? É o server mesmo, só tem ele até, né? TestCommod, a gente não tem teste aí, né? No nosso código, ele é bem simples, então vou dar um Enter. Não temos um repositório no Git também, então vou dar um Enter. Keywords, se a gente estiver fazendo um projeto open source, é interessante você colocar aqui na Keywords uma forma de achar. Por exemplo, a gente está falando de Express, então é um Express. A gente poderia colocar outras separadas por vírgula. Qual que é o nome do A? O nome do autor é Marco Bruno. É quem escreveu. Licença? Eu gosto de duas licenças que nós temos no mercado. Uma chamada MPL 2.0 e a outra chamada Apache. Como eu sou fã da Mozilla, eu vou usar MPL 2.0. Depois posso fazer outro vídeo só falando de tipos de licença aí, mas por enquanto vou usar essa daí. E no final, ele solta aqui um JSON para a gente, um arquivo, chave e valor, a chave e o valor, a chave e o valor, a chave e o valor. E assim vai indo. E a nossa ideia é que, pô, está tudo ok? Ele está perguntando, está fechado? Se você der um Enter, já está falando que está ok, que é o que está entre parênteses. Pronto. Está bonitinho. E automaticamente, ele cria aqui na raiz do nosso projeto, esse arquivo Pact.JSON. Vou fechar aqui o terminal rapidinho, que é aquele arquivo que ele mostrou para a gente ali dentro do terminal. Legal? Esse arquivo cuida de todas as informações mínimas ali do nosso projeto, como nome, versão e etc, descrição, o que a gente está vendo. E também cuida de quais são os projetos que a gente tem como dependência. Por exemplo, a gente vai ter que instalar agora o Express e ele vai ser uma dependência. Sem o Express, o nosso projeto não funciona. Para isso, a gente chega aqui de novo, NPN, install. E se você for um pouco mais preguiçoso como eu, em vez de install, você vai escrever só i. Beleza? E fala o que você quer instalar. Espaço, Express. A gente quer instalar o Express. Dê um Enter, ele vai começar a instalar o Express. E quando terminar a instalação, vai ser adicionada mais uma chave aqui, viu? A chave dependência. Então, a dependência do nosso projeto, ele depende do Express na versão 4.16 ou superior. Então, é isso que a gente quer aí, basicamente. Então, vou fechar aqui o nosso terminal. Vou tentar rodar de novo o nosso arquivo server. Voltei no nosso arquivo server. Fechar o nosso patch.json aqui também. E tentar rodar de novo. Vamos ver se vai rolar. Agora, dessa vez, eu vou dar Node, Server e é para rodar bonitinho. Olha lá, rodou. O nosso servidor está de pé e está na porta 3001. Vamos voltar lá no browser e vamos ver se isso é verdade mesmo. Localhost, 2.3001. Dê um Enter, ó. É verdade. E diferente lá do outro código que a gente tinha feito no vídeo anterior, aqui ele já tem uma proteção. A gente está usando o Express já, né? Ele fala assim, ó. Você está tentando fazer um GET na home, na nossa barra, mas não existe esse cara. Ele não foi criado. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é criar a nossa home. Da mesma forma que está lá o nosso objetivo. Se a gente chegar aqui e acessar a home, ó. Pronto. Tem que ser escrito home. Então, vamos voltar lá no nosso código e, de alguma maneira, aprender a responder para a home. Para isso, a gente tem que adicionar no nosso server alguém que saiba responder ao método GET, que é o método padrão do browser. Toda vez que você acessa uma URL, ele está fazendo um método GET do protocolo HTTP. Então, a gente põe aqui, ó. GET. Legal? E esse método GET espera receber como primeiro parâmetro qual que é o caminho, qual que é a rota que o usuário está digitando. Nesse caso, a gente quer dar home. Então, a gente põe aqui uma barrinha. Depois, a gente informa ali qual é o código que ele deve ser executado quando o usuário bater nessa home, nesta barra. E a gente passa aqui uma função. Algo que vai ser executado só no momento que o usuário bater na barra. Beleza? E aqui dentro desse código, a gente tem que aprender dentro dessa função, a gente tem que aprender a responder o nosso usuário. Para responder, como parâmetro ali da nossa função, a gente recebe o primeiro parâmetro que é o REC e o segundo parâmetro que é o RES. O REC cuida de tudo que é da requisição. E o RES faz com que a gente consiga responder as requisições do nosso usuário. E a gente quer responder, a gente quer enviar alguma coisa como resposta. Então, a gente faz RES.send. E a gente está enviando uma resposta para o nosso usuário. Esta é a ideia. O que a gente quer responder? A gente quer responder um H1 lá maroto, e dentro desse H1, a gente quer colocar aqui escrito só home. Vamos ver se funcionou. Salvei. Não esquece lá de reiniciar aqui o nosso servidor. Então, eu derrubei o servidor, subi de novo, volta lá no browser e vai no nosso objetivo que estava com erro e dá um refresh. Pronto. A gente já fez a home. Então, o código é muito mais simples para se você viu o vídeo anterior lá que a gente fez o HTTP na mão, tinha um monte de if, um monte de complicação. Aqui é muito mais simples. E também é mais semântico. Lá, a gente usou RES.send. Aqui a gente está usando RES.send. A gente está enviando alguma coisa. Então, é um pouquinho mais... A interface é um pouco mais bonita do nosso código. A interface é essa coisa de falar com o nosso código. Então, a gente está falando e é uma coisa mais expressiva. É bem mais interessante. Agora, a gente pode fazer a segunda parte do nosso objetivo, que é mostrar essa tela aqui, do formulário, quando a gente vai no barra contato. Beleza? Se você já gostou e já está aprendendo alguma coisa interessante sobre o Express, não esquece de dar um like e se inscrever no canal, que eu vou fazer mais vídeos sobre o mesmo assunto. E também não esquece do sininho. E voltando no nosso código, a gente tem que responder agora também ao barra contato. Isso aí a gente já sabe. É só chegar aqui e dar um server também. Ponto. Get. Em vez de digitar ali barra, é barra contato. E fecha aqui com aspas. Beleza? Aí a gente aperta a vírgula, põe a nossa função, que vai ser executada no momento que o usuário acessar o barra contato. A gente não pode esquecer do rec e do res aqui, que é para a gente conseguir responder. Vamos responder só um oi aqui, para ver se está funcionando. Então, a gente usa o send e escreve só oi aqui, dentro do h1, para ficar grandão lá na tela. H1, fecha o h1 e escreve oi aqui. Pronto. Vamos salvar, reiniciar o nosso servidor, derrubou, sobe ele de novo e volta lá no nosso browser e tenta acessar aqui na nossa aplicação o barra contato. Ó, funcionou. O oi já está funcionando. No lugar do oi, nós queremos aqui o que está no nosso objetivo, que é esse formulário. Para não ter que escrever ele, eu vou dar um Ctrl U aqui, ó, para abrir o código dele. E aí eu pego, seleciono todo esse código, legal, fecho ele, volto lá no nosso código, copio dentro ali do oi, no lugar, o nosso código maroto do formulário, ó. Se a gente copiar com aspas, deixar com aspas simples, a gente tem que deixar todo o formulário na mesma linha, ó, tá vendo? Senão não funciona. Tem que ficar tudo na mesma linha. Olha como não funciona de verdade. Se você derrubar o servidor e subir novamente, ele reclama, ó. Mas tem uma solução para isso. Para deixar o código indentado, fácil de manutenção, né? Porque se a gente deixar tudo na mesma linha, vai ficar horrível o código para ler. A gente pode voltar o código indentado aqui maroto, que a gente tinha anteriormente. Então eu vou dar um Ctrl Tab aqui maroto. Vou deixar todo indentado, ó, e deixar a quebra ali, ó, certinho, ó. Todo o código aqui, um do ladinho do outro, para ficar mais fácil para a gente ver. Beleza? Pronto, ó. Isso é o suficiente. E dá um Enter aqui, ó. Então o ideal seria deixar o código desse jeito e conseguir da mesma forma ainda cuspir isso na tela. Tem uma solução. A solução é usar crase no lugar de aspas simples. Usando crase, a gente está usando uma nova forma de cuspir texto, beleza? Que é chamado de template string. A primeira coisa que ele tem de poderosa é isso. Você pode dar Enter dentro do template string, além das crases, que vai funcionar normalmente como se fosse uma string normal, beleza? Tem outras vantagens que não vai dar tempo de mostrar nesse vídeo, mas eu posso falar só de template string aí, fazer um vídeo só sobre isso. Salvei aqui, vamos reiniciar o nosso servidor, né? Quer dizer, subiu o nosso servidor novamente, que nem subiu porque estava com pau. Voltar no nosso browser e dar um refresh aqui maroto, ó. Se a gente der um refresh, apareceu o formulário de contato bonitinho para a gente. E nesse formulário, a gente vai escrever aqui o e-mail e a mensagem, qual que era, e clicar em enviar. Infelizmente, nós não temos ali nenhuma rota mapeada no post para a barra contato, que é o action do nosso formulário, onde ele nos move após a gente clicar no botão enviar. Então, vamos voltar lá no nosso código e criar também uma rota que responda para o método post, na mesma URL que a gente já tem uma no get. Olha que interessante. Aqui em cima a gente já tem o get barra contato. E lá, ó, ele está pedindo também no contato, mas com o método post. A gente só precisa trocar um método aqui na frente, ó. Então, a gente vai fazer server, opa, server.post e o primeiro parâmetro é igualzinho o do get, só que a gente vai passar contato também. Só que o que vai ser executado no post vai ser a função que a gente passa como segundo parâmetro. A gente não pode esquecer de colocar nela o nosso rec e o nosso res. Só para ver funcionando, ó, res.send igual funcionou, qualquer coisa assim, ó, funciona. Funciona, funciona. Pronto, exclamação. Vamos ver se vai rolar. Aí, certo, ia aparecer lá funciona agora. Ah, a gente não pode esquecer lá de abrir o terminal aqui novamente e derrubar o nosso servidor e subir novamente o seu servidor aqui maroto. Volta no nosso formulário, dá até dar um refresh, clica no enviar, ó, e funciona. Agora, em vez do funciona, a gente quer o texto que está no nosso objetivo aqui, ó. O texto que está no nosso objetivo é esse, opa, deixa eu ver qual que é, é esse texto grandão aqui, ó. Vou copiar esse texto, volta lá no nosso código e coloca no lugar de funciona. O texto maroto que a gente colocou aí. Ah, e ele está dentro do H1. Então, vou fechar aqui a tag de H1 e abrir a tag de H1 aqui também. Pronto. Salvou, derruba o servidor, sobe novamente, volta lá no browser, no nosso código, dá um refresh, manda reenviar e pronto, ó, está funcionando bonitinho. Só não foi o H1 por algum motivo. Ah, eu fiz tag de fechamento aqui, ó. Reinicio o servidor. Pronto. Volta no browser, dá um refresh. Tá tudo funcionando. Então, no nosso código também, ó. Nós temos a home, nós temos o barra contato. Dentro do barra contato a gente pode mandar um e-mail aqui. Coloquei meu e-mail, uma mensagem. Clica no enviar e pronto, apareceu bonitinho. É o mesmo fluxo que a gente tem no nosso objetivo. Realmente, o código é muito mais simples do Express do que fazer um com o HTTP na mão. Além disso, você vai ter uma comunidade muito grande por trás do Express. Se você quiser fazer uma autenticação, enviar um arquivo, enviar um e-mail, tem tudo quase pronto e com uma qualidade muito boa. O que não está pronto, tem uma galera discutindo para montar. E aí você pode participar junto, beleza? Vai lá no GitHub e procura algo que esteja legal para fazer. E se você achou que uma coisa está ruim, mas já está funcionando, muda o projeto. Não crie um novo projeto. Tem muito projeto open source já. Tem iniciativa de alterar um projeto que já está em andamento. É muito mais efetivo. Legal? Isso é senso de comunidade. É participar de comunidade. Então, cria mais um framework, por favor. Beleza? Tem muito framework JavaScript. Lógico. Se você tem uma ideia totalmente nova, cria esse framework. Agora. Porque alguém pode estar já criando. E talvez não seja mais legal você criar depois. Beleza? Se for qualquer dúvida, é só adicionar nos comentários. Ou, se você preferir, você pode me adicionar nas redes sociais. Você vai me achar como Marco Bruno BR. Tanto no Twitter, Facebook e LinkedIn. Eu também uso bastante o chat chamado Telegram. Me adiciona lá. Também você me acha como Marco Bruno BR. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.